E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dogichar, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu lhes trago pra vocês aqui a minha crítica de It, a coisa 2, né? Capítulo 2. Vamos ver o que eu achei da continuação do sucesso do filme anterior e bora pra crítica! E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui e se inscreva no canal, é sério, é muito importante, ajuda a gente a chegar aí ao alto e avante e infinito e além. Então baixa um pouquinho e se inscreva no canal e deixa o like, porque eu estou demais na divulgação desse vídeo e desse canal, beleza? Então se inscreve, deixa o like e bora lá! Estamos sim num cenário diferente, porque eu estou viajando a trabalho e eu estou bem doente, bem gripado, sem voz, mas eu preciso fazer esse vídeo, não é mesmo? Já está bem atrasado, inclusive. Vamos falar de It, a coisa 2, cara! A continuação do grande sucesso de 2017, muito sucesso inclusive pelas crianças, né? As crianças que dominam o filme de 2017 e pelo palhaço interpretado e vivido aí pelo Bill Skarsgård, que é um ator fantástico e que deu toda uma interpretação nova, diferente e única pra esse personagem, né? Inclusive, o Bill Skarsgård aqui, na parte 2, é uma das melhores coisas do filme, ele ainda continua incrível, ele é incrível e mantém muito o filme quando ele está em tela, porque ele sabe muito bem o que fazer, saca? E o diretor sabe abusar um pouquinho quando ele está em tela. O problema, na minha opinião, é que o palhaço aparece pouco e quando aparece, aparece de um jeito que não agrada bastante, assim. Vamos lá, o filme é windowless. Não, o filme não é ruim, muito pelo contrário, o filme é um bom filme, mas ele é muito inflado, ele é muito inchado e ele tem grandes problemas ali de corte mesmo, sabe? Faltou tesoura no filme. O Andy Muschiette, não sei a pronúncia correta do nome dele, que é o diretor do primeiro filme também e que já tem outros projetos aí na Warner, é um ótimo diretor, só que aqui ele exagera um pouco nas coisas que o witch, que o palhaço pode fazer, né? E ele demora muito, mas muito, pra resolver as coisas, saca? O primeiro ato do filme, na minha modesta opinião, nesse filme aqui, que tem claramente quatro atos, ele faz tudo muito certinho, ele apresenta os personagens de novo, ele tem uma metalinguagem muito interessante ao falar do Stephen King, que ele não sabe fazer final de filme, ou melhor dizendo, final de livro, né? Que as pessoas não gostam tanto assim dos finais dele. E é interessante, ele volta com essa metalinguagem lá no meio do filme, né? E o que traz ali um ar engraçado pro filme, e toda a parte de interação, principalmente no começo do grupo, naquele jantar, é muito boa, né? O ritmo, o humor, saca? E com o tempo, o certo pavor que os personagens vão se lembrando ao voltar pra cidadezinha natal deles. E como o primeiro filme fez muito sucesso, principalmente por conta das crianças, saca? Esse filme tem uma dificuldade grande em abandonar as crianças. E quando ele faz, os flashbacks são todos muito bem feitos, porque as crianças são muito foda. Os adultos até tentam, até tentam, mas não tem como, assim, James McAvoy é incrível, é maravilhoso. A Jessica Castan é uma ótima atriz também, apesar de ser super aproveitada nesse filme. E o Bill Hader tá soltíssimo, e inclusive é um dos melhores personagens do filme. E todos os outros ali, tipo, não conseguem segurar como as crianças seguravam, sabe? O fato de ser essa história um pouco mais inocente e infantil, torna tudo mais aterrorizante no primeiro, né? E principalmente o psicológico e a pouca exposição do palhaço, sabe? Nos momentos errados, assim, porque o filme, no primeiro, ele mostra o palhaço, quando ele mostra, você realmente fica com medo. Nesse aqui, eles põem tanto, em diversos momentos, ou ele tenta tanto ir pro gore ou pro assustador, que não fica assustador, fica um pouco caricato. E aí você fica ali, meio assim, sem tomar susto. É um filme de terror, que vocês sabem que acompanha o canal, ou se você não sabe que esse é o primeiro vídeo, eu morro de medo de filme de terror. E é um filme de terror que eu não tive medo, mais um, inclusive. Então, por isso o filme é ruim? Não. Mas, na minha modesta opinião, a proposta que é terror não funciona, sabe? O humor do filme funciona muito melhor do que o terror, assim. E todas as apresentações de medo e de infância de cada personagem, não sei o que, na fase adulta, com o link com a fase criança, cara, demora, velho, demora. E o filme vai se arrastando, e o filme vai ficando um pouco, meio sem sal, assim. E aí, quando o palhaço, de fato, vai aparecer, ela não tem tanto crédito, e aí por isso não te dá tanto medo, porque ela aparece, e aparece, e aparece, e quando aparece, nada acontece, feijoada, saca? Tirando alguns bons momentos lá do primeiro ato, inclusive. Então, você fica meio, tá, então, e aí, vai acontecer alguma coisa, ou vai ficar só na ideia de acontecer? Então, o psicológico não é muito bem trabalhado, e ao expor, o monstro expõe de maneira um pouco chula, que torna o personagem, às vezes, meio, meio... cansável, tá ligado? É a mesma coisa que aconteceu com a freira. Eu tô ficando sem voz, desculpa. Mas o que acontece na freira, do filme da freira, é que, tipo, tem tanta freira em momentos errados, que quando ela aparece pra dar susto, você já não tem mais susto. Ao contrário do filme do Invocação do Mal, que o tempo todo, quando ela sugere a aparição, ou quando ela aparece, de fato, você fica aterrorizado, no filme da freira, não. E aqui é a mesma coisa. No primeiro filme, ou em alguns primeiros bons momentos ali do primeiro ato, a sugestão do Pennywise, ou do que ele pode fazer, é muito mais aterrorizante, tá ligado? Do que, de fato, quando ele faz alguma coisa. E aí, o filme, cara, ele tem um terceiro ato que dura um clímax ali, que dura horrores, é muito longo, muito prolongado. E um quarto ato que, pra mim, é completamente enrolação de linguiça, e é o filme não sabendo terminar. Tem filmes que perdem a oportunidade de terminar. Ou que termina uma vez, aí termina mais uma, e termina a outra. Esse filme, ele não sabe como terminar. Ele vai lá, ele criticou isso no próprio filme do Stephen King, fazendo uma paródia com o personagem do James McAvoy, e ele não sabe terminar. Ele não consegue dar fim no personagem, sem ficar arrastando, e arrastando, e arrastando a história que, inclusive, já tinha terminado. O filme é mal feito? Muito pelo contrário. A produção desse filme é fantástica. Inclusive, o que tira um pouco do susto do filme. É um filme caro. Você vê que é um blockbuster de terror, assim. Mas exagerado um pouco. Perderam um pouco a mão nesse sentido, sabe? Dizia o P.H. Santos, que eu tenho uma frase que eu acho muito boa. Quando tudo é grito, nada é grito, né? Nada é gritaria. O filme tenta te assustar várias vezes, com CGI muito bom e com gore muito foda. Mas quando tudo tenta ser isso o tempo inteiro, nada de fato te assusta. Tá ligado? Conseguem entender? E aí o filme fica enfadonho, perto do seu final. O clima que se estende demais, e o quarto ato, você acha, Basta pra terminar, assim. Então é bem complicado. E é por tudo isso que It 2, capítulo 2, vai ficar com uma nota aqui de 3 estrelas. É um bom filme. É um filme, sim, interessante. Mas é um filme cansativo, um pouco enfadonho, e que torna o personagem, por mais maluco e grandão, e várias coisas que ele se transforme, tira um pouco do medo que eu sentia do personagem antes. Entendeu? É isso daí, galera. Comenta aqui se você concorda com a minha opinião. Se você não concorda, me desculpa aí pela voz rouca. Tentei fazer uma melhora aqui. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, se você gostou do filme, e discorda da minha opinião, comenta aqui. Eu quero saber também. Ou se você concorda, é sempre bom a gente trocar uma ideia. Passa nas minhas redes sociais, tá aparecendo aqui, se eu não me engano, nesse momento. Passa lá no meu Facebook, Twitter e Instagram. Só baixar um pouquinho e me seguir, pra gente trocar uma ideia, pra gente ficar meca, pra gente ficar legal. E no mais, galera, beijo na bunda, até a próxima lá, compartilha e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend